Música Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo de Dead Space Acho que vai, to lá um fight sinistro agora hein Bom, vamos dar uma olhada, raio de contato, ok Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho raio de contato Ok, que é basicamente aquela arma que eu tinha não Arma de força Fuzil, rifle, buscador Lança chamas, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui Canhão linear, serra Ok né, aparentemente não Tá, vamos dar uma olhada aqui, temos as nossas arminhas Aqui dá uma carregadinha Tá, show de bola, e essa aqui também É uma arma muito boa essa aqui, só que é difícil de usar hein Mas caramba Boa mesmo, a arma talvez com o upgrade fique bem legal Ok né, tá Por onde que é? Lá pra baixo, então vambora vai Vambora Tanto que se vier muito bicho aqui Não vai ser Hummm Tá Esse foi o lugar onde eu enfrentei antes O bichão Isso, tá Onde? Que isso? Vai, vai agonizado, vai agonizado Ah, tá Não, na verdade esses caras que são fracos né, não preciso gastar Ah, ah, tô sim Ok Ah, não, 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 vai vai Vai, peraí, não, não tá funcionando Ok Vai, 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 vai Pra cá, pra cá Vai, 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 abre aí, vai por favor Caraca hein Caraca hein Nossa, o cara chegou chegando Chegou chegando que eu vi Vai Vamos dar mais um Beleza, carrega aí Ou não né Vamos lá, carrega, carrega Ok, vambora, vambora, vambora Abriu Não Abriu, 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 abriu Acessando Como não minha filha Dá teu jeito Ai caramba Ok, ferrou né Ferrou Eu entendi que ferrou Belezinha Nossa, esse é o que gospe ainda né Que alegria Minha filha, se tu não abrir isso aqui eu vou morrer Só quero te dizer isso Ai, eu abri Ai caramba Isso Vai, vai, vai Tá, ferrou, ferrou Ai caraca, eu vou tomar Ok, vai, vai Abre, caramba Nossa, eu tô dando muito tiro aqui Ai caramba, que eu não tinha visto Ok Vai, 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 vai Vai, campeão Vai, 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 vai Ele tá morrendo Ele tá morrendo O bichão entrou? Não Uh, aí sim Tá, aciona isso Eu tô morrendo né A gente tá se segurando as tripas Não, ela tá morta Isaac Só Que do que? Que do que? É Não, não Eu estava aqui esta noite com uma equipe de 30 pessoas Oh, mas nós fomos sobrevivemos. E antes que eu conhecia, eles foram transformados. Eu tive que cortar as mãos e as costas dos meus amigos, apenas para escapar. Eu não sei que os pedidos ainda estão ficando por aqui em algum lugar. É isso que eu sei. E aqui eu estou de novo. Eu só passei um grande círculo hoje. Eu vou passar por isso. Vamos descobrir como chegar. Certo. Há um... Há um... Há um hub central na faculdade principal. Aqui são as coordenadas. Tá, vamos lá, belezinha. Olha, se tiver bicho aqui, eu não vou viver não, hein? Tá... Ah, cheguei em algo. Peraí. Não, peraí. Vem pra cá. Ok. Tá, boa. Vida é bom. Tá dando um barulho como se fosse um scan ou alguma coisa. Tá, esse bicho tem que estar morto aqui, né? Isso aí. Isso aí. Só pra... Dar moral. Caramba. Eu estou muito, muito ferrado. Ok. Onde que ela tá? Sai da minha mente, mulher. Tá, pega as coisas aí, vai. Pegar as coisas. Isso aí. Registro de áudio, vai. Você quer um bicho novo? Bom, vamos nos curar. Beleza. Vamos ver as armas aqui, ó. Esse aqui. Tá. Ah, tô com três. Tô com três, é isso mesmo. Mas... É, então realmente era energia lá. Vamos lá. Vamos comprar mais. Vai. Ok. Vem pra cá. Não, pra cá, pra cá. Vamos ver. Se eu consigo carregar é porque realmente era. Vambora. Esperamos, né? É energia, tá. A gente tem 53 tiras e 19 do outro. Isso não é nada. Absolutamente nada. Tudo bem. Vambora, vai. Vambora. Ok. Tem um povo meio morto aqui. Tá, aqui tem... Opa. Isso é bom. Pega aqui. Isso aqui também é bom. Vai soltar alguma coisa. Vai. Vai soltar algo aqui. Tô sentindo. Pera aí. Pra cá tem alguma coisa? Não tem nada. Eu tenho que usar mais o cenário pra matar os bichos. Vamos economizar bala. Aqui, aqui tem coisa. Pera aí. Ah, caraca. Ô, sacanagem. Ok. Matou uma na cara também, né? Tá. Ai, caramba. Opa. Ok. Caraca. No ar, né? Ok. Carregou. Ou não, né? Ou não. Tá. Beleza. Vamos aqui. Pegamos uns créditos. O que que é isso aqui? Isso aqui parece ser a nave. Vou colocar uns locais em vermelho, ó. Ah, peraí. Vem pra cá. Não, pra cá. Vem, vem. Carregou. Eu tenho que aprender a usar essa arma. Vamos começar a usar ela mais. Porque ela tem um delay. Então... Acho que a gente tem que treinar. É... Ai, que bom. Nossa. Ai, caramba. Ok, ferrou. Ai, entendi, entendi. Ai, caramba. Não, não, não. Ok. Morri. Ou não. Morre, 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 morre. Não, 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 não. Tá. Eu ainda não me coordeno. É um, é um, é um. Caraca. Os malucos me... Tu tá de sacanagem. Não, não. Tu tá muito de sacanagem. Registro de áudio, vai. Sorensen. Você lê? É Caleb. Shift 1. Vocês melhoram estar lá atrás de nós. Nós estamos deixando uma espécie de sangue de mortos mortos atrás de nós. Caleb, vamos lá. Mais estão indo em frente de nós. Eu posso ver eles. Todos estão indo. Vamos, vamos, vamos. Ok. Temos amigos aqui. Ei, caramba. As memórias estão se infiltrando. Eu vou esperar por você. Tá bom. O pior é que quanto mais eu ocupo a memória, mais louco eu fico, né? Essa é a grande verdade. Por aqui. Vambora. Vambora. Ai, caramba, hein? Ok. Bloqueado. Pra cá. Vai. Tá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A porta está abrindo. A porta está abrindo. A porta está abrindo. Parece que o que está acontecendo aqui em baixo foi deixado lá. Pode pegar a porta abrindo aqui? Não. O circuito está abrindo. Eles terão fuzido o panel para tentar manter essas coisas fora. Tem que ter um outro caminho. O único caminho é através do processo de processamento. Mas não é para o tráfego humano. Certo, cara. Eu acho que posso parar aqui. Ok, faça. Você quer que eu peguei? Eu quero pegar a Estras. Eu vou estar lá, senhor. Certo que essa mulher é uma traidora. Certeza, certeza. Eu sempre sou enganado nesse jogo. Vamos embora, vai. Vamos embora. Tem um savezinho aqui, mas vamos deixar ele de lado. Ok. Ai, caramba. Aqui tem cara de cair muito bicho. Minas de retornação, tá. Ok. Ah, caramba. Caraca. Caraca. Tá, tipo... Ok. Ok, vai. Carrega, carrega. Onde? Onde? Tem algum bicho... Bisonho vindo. Tá, eu tenho que botar ele ali pra, né? Vem pra cá, vem. Tá, tô te vendo, campeão. São as melhorias, né? Então tá bom, vem. Tá, bora. Tá, bora. Já tô ficando sem munição, já não tava beleza, né? Tá, ó, pega essa arminha normal aqui. Eu acho que eu tenho um fim morto. Parece que tem algum tipo de sistema de vento ali atrás. Certo. Ah, manualmente, deslizando a planta, troca toda a pressão fora em lugar. Você vai ter que encontrar uma maneira para forçar ela a abrir. Eu encontrei uma maneira que pode ser, hein? Tá. Ok, eu tirei isso daqui. Tá, o negócio tá indo... Isso é sangue, né? É, tem cara de ser sangue, tá. Eu tenho que, de alguma maneira, acionar... Ok. Use cinética para acoplar os propulsores aos objetos. Propulsores aos objetos. Temos... Temos dúvidas do que isso significa. Tá, eu confesso que eu ainda tenho dúvida. Ali dentro? Será não? Não faria sentido. Peraí, cadê, cadê, cadê? Onde está? Tá, ali tem um. Não é aqui, né? Não tem como ser aqui. Aqui também não parece ser. Ok. A pior é que funciona. Tá. Ok, já sabemos como é que é. Mas eu acho que tinha mais um, não tinha? Tinha lá atrás. Não. Aquilo é sangue. Aqui. Vem. Eu vou empurrar essa porta, galera. É isso que eu vou fazer. Aí. Eu posso dar tiro nela. E aí, ó. Ah, só precisar de um. Que fácil. Ok. Isso é um barulho tipo de umas magas. Ok. Tá bom. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Cara, só me deixa embora, velho. Só me deixa ser feliz, vai. Ele não me deixa ser feliz. Tá, tá. O cara tem muito, muito rancor ao meu respeito. Vem, peraí Peraí Tá, eu consigo parar isso aqui? É, mano Mais ou menos eu consigo Caramba, pra cá Ok, vem pra cá Vem pra cá, beleza Ok Ok O bicho não morreu Tu tá de sacanagem comigo que tu não morreu Agora morreu Vamos aqui, vamos aqui Pegamos as coisas Pega, 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 beleza Pega aqui, ó, já dá aquela carregadinha Por onde? Por onde que é? Conta Pra cá Ah, eu entendi Caramba, só meio difícil, né? Caramba, como assim não? Tá, vai Vamos Vai, 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 vai Vai, campeão Vai, vai, vai Boa Boa Tá, vai pra cá Tá, vem pra cá Que que é isso, ó Nossa Morri? Como? Ah, tava sem vida Aqui, ok Cadê os bichos? Cadê os bichos? Onde estão vocês? Onde estão? Calma Ok Um foi Essa arma é muito boa Ok Acho que dois foram E já era, né? Não Hum, tem outro Aonde? Tá Nossa, ele não morreu Ele não morreu O cara é muito bom E ele continua não morrendo, né? Peraí Tu sem munição Carrega Carrega aí, campeão Carrega aí Isso Não, peraí Vem, vem, vem Agora tu virou Pra ter, né? Ok Peguei algo Aqui mesmo Pra cá Deve ser Pra trás Aqui Por favor Que não tenha mais criaturas Sempre tem, né? Sempre tem Impressionante Caraca Que que é isso? Isso é um monstro, né? Ok É luta com posse Ah, me lembro De ti do um Vai Não dá Não dá pra fazer O que eu quis fazer Ok Vem Pô, mesmo boss do um Ok A gente até que tá desviando Pros lados, ó Só vai ficar sem bala Que nem no um, né? Nossa Aqui Bora, 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 joguinho Vamos lá Que não tenha mais criaturas, por favor Caraca, agora virou Stranger Things Nossa, agora é muito Stranger Things Vamos embora, vai Agora o jogo tá ficando sombrio Ok, ah, legal, hein Carrega, vem Vem, vem campeão, vem Isso Hum, cara, morre, vai Tá, tá todo mundo morto, né Acho que sim Beleza, o que temos aqui? Nada No princípio, nada Desbloqueado Aqui tem alguma coisa Que eu não consigo acessar, então deve ser só pra cá É, temos tiros? Não, não temos tiros Vamos aqui, vai com a arminha Nossa, tô simples em munição Dead Space é um jogo que tu... Tu tá de sacanagem, quase te deu um tiro na cara Não, não, eu perdi um braço, uma perna e o metadouro ali Cara, a gente se encontrou Me passa o conhecimento Ela deve ser Nicolezinha, né Beleza, vamos dar uma clavasculhada Marota Pegar tudo que seja possível Boa vida Aí sim, hein Aí sim Bom, essas coisas saem da frente aqui Saem da frente, vai Isso, vai pra cá Só pode ser pra cá, né É, a coisa tá feia, hein Não tem nada aqui que eu posso pegar, não Que isso? Que sombrio, hein Tá, elevadorzinho Ai, caramba Tá, 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 tá Cai fora, cai fora, cai fora Ela falando, eu prestando atenção O bicho me arrebenta Bem-vindo o outro, ó Cês viram, né Cês viram Bem-vindo o outro Ok Ok Ah, caramba, morri Morri Fui pra outra dimensão Ok, vai Eu tenho que aprender a usar essa arma Ela é muito lenta É difícil Morri Eu sei que vai chover bicho aqui Aonde que eles estão? Tá vindo aqui, pra cá já? Não Tá É, pra lá mesmo Ah, tá bom Vambora Aqui, ó Volta Hum, caramba Ferrou Ferrou Ai, caramba Ok Ok Nossa, morri Morri, morri, morri Virei pra T Virei pra... Ah, tem um lindo aqui, ó Que bom Que bom Que alegria Que alegria Subiu aqui, ó Vai Sobe, campeão Caraca Eu vou morrer, certeza Desce Os bichos devem estar subindo Eu vou descer agora, vai Tá, eu fiz a mulher duvidar Pega, pega, pega Coisa, vai Isso Boa Vamos arrebentar A gente vai pegando as coisas aqui, ó Vai Isso Vai Ok Errei Feio Ok Me diz que tu morreu Carrega Carrega Porque a vida é difícil Vambora, vai O que eu consegui pegar aqui Tem alguma coisa Não tem nada Tem alguma coisa Não tem nada Crash Sem munição Sempre o mesmo jogo Mesma história, né Tá 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 Vai ter que ser aqui Não tem jeito Aqui não dá pra abrir Por que que daria Ok Eu vou ter que ir, né Ainda ficar aqui numa estratégia Vai saltar bicho daqui Certeza Ha Sabia Tá Mas morreu Peguei algo Peguei algo Por favor Por favor Estou apavorado Me dê coisas Me dê coisas Boas Tá Peraí Tem alguma coisa Lá Não tenho nem pra Tá Peraí Se eu consigo fazer isso Consigo Olha Até Tudo bem, né Vamos carregar aqui Seizinha Por favor Aí Boa Dá pra gente se curar também Bebezinho do inferno Caraca Um monte de bebezinho do inferno Isso vai ser difícil Isso vai ser complicado Os bebezinho do inferno Tá Toma Ferrou Eu acho que eu vi um cara grande Lá na frente Vindo É, vem Nossa Onde é que estão os bebezinho Tá Os bebezinho do inferno Estão aqui, né Então É Bebezinho do inferno Ele não morreu Eu estou gastando Um monte de munição boa Com os bichos Insignificantes Ai Eu vi Eu vi os bebês Peraí Pega isso Se aparecer um aqui Vai tomar um instinto Na cara Onde? Não sei Eu não sei nem se eu quero saber Vai, entra aqui Só entra Ai, caramba Vai, entra aqui Entra aqui Ai Caraca Nossa Ok, vai, vai Vai, vai, vai Vai, campeão Tá, tomou Ok Beleza Não temos munição Não temos nada Agora Absolutamente nada Não, temos esse aqui Ok Por favor Jogo Eu preciso de munição Isso Vão Vão Dão Vão 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 Bom, fiz uma feirinha aqui Não tão boa quanto eu gostaria Vou ser sincero Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui como é que estamos Boa, essa arma é muito legal Eu acho que eu vou fazer melhorias nela Acho que ela vai ficar bem legal Assim que eu achar alguma coisa de melhoria Era por aqui, né? Tá Ok Ah, esse é os minhoca Vem Os minhoca Ok Não, não morreu Ah, mas peraí, só tem um Ah, não acredito nisso Não, não é possível Isso não pode estar acontecendo Arrebenta esse polvo aí, vai Isso aí, na cara Isaac, já te falei que tu é o melhor, né? Já te falei que tu é o melhor É tipo o Chuck Norris espaço Tá, é pra cá, né? É pra cá Bora Dá pra segurar? Não, não dá pra segurar Mas temos elevadorzinho Bora Caramba, hein? Será que eu tô... Devo estar na metade do jogo Devo estar na metade do jogo, acredito Toma Opa Acabou o jogo, né? Game over Toma Nossa, tá vindo uma galera Toma Ai Não, 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 não Tá Ainda bem que eu dei um tiro de 12 Porque eu errei muito Mas errei muito mesmo Tá, beleza Um upgradezinho pra essa arma mesmo Tô bem afim de dar um upgrade nela Acho que vai ser legal É, a gente tá bem prejudicado agora, né? Tá, a voz tá falando comigo Tá na minha cabeça aqui Aquela coisa legal Opa Ah, lá na frente, né? Tá bom, vem Sempre a mesma coisinha Ai, caramba Vamo lá Eu acho ruim pra caramba matar esse bicho Tá Ok, ferrou Ferrou, vem pra cá Ah, ali, ó Achei como matar ele fácil Na verdade, sempre tem como matar ele fácil Eu que sou retardado, né? Beleza Isso Agoniza, meu filho Agoniza Que eu tô che... Ok Tá Quebra aqui Vamo lá Segura É aqui, ó Sempre pegar esse negócio Explode ele É sucesso Então, já que ele não veio Faz o seguinte Vem Vem pro crash Fica aqui Vamo lá A gente aciona A gente vai já com uma bazuca na mão aqui Ok Tá bom Tá Temos uma galera vindo Em teoria Ok Essa arma é boa Ok Temos mais galera vindo Pelo jeito Ok Ô, gordão é sacanagem Ok Vem pra cá Vem pra cá Onde? Escuto passos Mas não vejo ninguém Esse é o plot De um jogo de terror Muito bom Tá Beleza Aqui Dá pra levantar esse negócio aqui, ó Ok O que tem aqui? Não sei Tá bom Não entendi ainda o que aquilo ali Pegamos uma vida Vamo aqui Boa Daria pra pegar isso aqui Daria pra pegar isso aqui Ai, caramba Onde? Onde? Ah Peraí Onde? Tá Tu tá de sacanagem, bicho Que tu tá vivo Não, não Não é real isso Tudo bem Vamo primeiro Fazer os upgrades Fazer as coisas E depois a gente continua, né? Vamo tá Vem pra cá Eu queria upgrade Nessa minha arma aqui Que é boa Raio de contato industrial Tá Como é que era? Bom Vamo ver aqui Raio de contato Beleza Ok Bom que tá Inglês, né? Vai Tá Já tenho mais capacidade Só que é meio ruim, né? Caramba Do upgrade Nesse aqui É bem difícil Na verdade Mas tudo bem Vai Por aqui Cinco Eu não tenho munição Por isso que eu não tenho mais Tá Ok Aqui tem umas coisas Tá faltando Peças Ah, eu entendi Eu entendi Tá faltando peças Ó Peça número 1 Beleza Onde é que estão as outras peças? Tão por aqui Em algum lugar, né? Ok Vamos formar Peraí Ah, já sei Tá Isso Tira isso aqui Tira Vamos, campeão Tira, vai Aí, boa Calma É aqui Beleza Falta um Que esse aqui também não tem Que tá aqui Boa Ok Vem E fechamos Boa Vai funcionar agora Aí, boa Esse aí Vai dar problema, né? Esse meu amiguinho aí Certeza Ok Ah, dois? Não Pô, dois de sacanagem Vai Vai, corre 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 Ah, pior que era aqui em cima Que eu tinha que ir Ah, que bom Que bom, né? Era lá em cima Agora eu tô descendo Ok, sobe de novo, campeão Sobe de novo Vambora, vai Chegou ali o transporte Eu fui embora Loucaço Tá, já Já vem aqui Mirando Pra explodir os bichos Isso Cadê eles? Não sei Tá Abre isso Não abre Ai, caramba Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Brisada Eu entendi Eu entendi Ok Matei Matei todo mundo Matei todo mundo Agora tu abre, né? Bom que o bonde tinha medo Ah Não é Nicole mesmo Tu é a minha culpa Isso sim Tu é a minha culpa Bora, vai Estamos juntos Estamos juntos Bora Ativar Ativa isso aí E aí, gurizada Tamo junto É, sou tenso Vai O que eu vou dizer Será que ele tá infectado Com alguma coisa? Vamos 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Isso é o Ishimura Caraca Eles trouxeram a Ishimura Eles não sabem o que aconteceu com a Ishimura? Eu tava lá O que aconteceu com a Ishimura? Eu vi Eu estava no porto Quando eu estava O que aconteceu? Ei O que está acontecendo? Eu, eu não sei Não sei Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu com a Ishimura Não sei o que aconteceu com a Ishimura Não sei o que aconteceu com a Ishimura Acho que agora vai ficar bem tenso Não sei se estou na metade No final do jogo Que chutaria pelo tempo Que se passou na metade Porque esses jogos são bem compridos Se você está curtindo Deixa aquele like E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!